Bem galera, décima questão. O isótopo radioativo Estrôncio 90 não existe na natureza. Sua formação ocorre principalmente em virtude da desintegração do bromo 90, resultante do processo de fissão do urânio e do plutônio, em reatores nucleares ou em explosões de bombas atômicas. Observe a série radioativa a partir do bromo 90 até a formação do Estrôncio 90. Aí você percebe um detalhe aqui galera, a massa não está alterando, né? A massa não está alterando, mas o número atômico está aumentando uma unidade. Quem é que faz acontecer isso aí? Vou pegar só um exemplozinho aqui, ó. Bromo 3590 se transformando em clipitônio 3690. Quem é essa partícula emitida aqui? É a beta, que é menos 1, zero. Porque a beta não altera a massa, mas ela faz aumentar o número atômico em uma unidade. Porque tem que subtrair aqui do menos 1 para dar o que tinha no início, certo? Então todas aí são emissões beta. Então vai ser a letra E de eu vou passar. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!